Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Um coração está em pedaços Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Estar sozinho Lhe entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito e grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do por das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus E é só meu nome chamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Nesse momento Vou abençoar você Eu vou abençoar você Amém.